Fala meus queridos geeks! Tranquilos? Eu sou o Carlos e hoje estou aqui para iniciar um novo bloco do canal. Mas Carlos, que novo bloco é esse? Então, o bloco não é nada mais e nada menos que notícias geeks. E hoje para começar, vamos falar das últimas notícias que rolaram na última semana no mundo da animação. E hoje no Geek News, teremos Cavaleiros do Zodico, Naruto, Dragon Ball, Yacama Gakio, Frozen e muito mais! Um dos jogos mais aguardados entre todos os fãs de Cavaleiros do Zodico, a Roma de Soldado teve seus preços e datas de lançamento oficial divulgadas para o Brasil. Um anúncio foi feito nesta terça-feira, dia 11, pela distribuidora Eco Games em um evento realizado na cidade de São Paulo. Segundo informações do site Cavaleiros do Zodico, a empresa confirmou que o alma de soldado estará totalmente em português. E para atiçar um pouco mais o público presente no local, exibiu seu primeiro trailer em versão dublada. A expectativa é que o vídeo seja divulgado na internet no decorrer das próximas semanas. Em relação à dublagem do jogo, teremos dois esfalques segundo informado pelo site Jable. A dubladora Marisa e Tatarine, de China de Cobra, será substituída por Patrizia Skalve, que dublou o personagem na versão Gota Mágica. E Marcelo Campos não vai emprestar sua voz ao Cavaleiro de Ouro, Mude Ares. Os Cavaleiros do Zodico, a alma de soldado, será lançado em 23 de outubro com preço sugerido de R$ 179,90 para a prestígio 3 e para a prestígio 4, R$ 229,90. Mas Sazaki Kishimoto, criador de Naruto, deve estar feliz da vida com a estreia de Boruto Naruto The Mundo. O filme protagonizado pelo filho de Naruto nas bilheterias do Japão, disponível em 268 salas do país, a produção teve 516.146 ingressos vendidos e arrecadou em apenas 3 dias cerca de 680 milhões de ienes. Graças a isso, o longa já abaconhou o título de maior bilheteria inicial para um filme da franquia e superou com folga seu antecessor, The Last Naruto The Movie, lançado em dezembro do ano passado, cujo faturamento foi de 2 milhões de ienes. É esperado que nas próximas semanas o longa tenha um lucro ainda maior nas bilheterias. Em relação ao seu lançamento fora do Japão, Boruto Naruto The Movie tem estreia confirmada para o Trovo nos Estados Unidos, onde conta com a distribuição das BIS média. Aqui no Brasil, por se tratar de algo ligado a Naruto, a Play Art estuda trazê-lo para este lado. Mas como ainda é muito cedo, a distribuidora deve analisar o desempenho do longa-metragem. Em outros mercados, independendo do resultado, tomará alguma decisão. Agora falando de Frozen, o diretor Chris Bulk, em entrevista ao site da MTV, americana, diz que tudo ainda está numa fase inicial e que as ideias estão sendo colocadas à mesa e discutidas, mas afirmou que a equipe já tem um conceito inicial que, segundo ele, é bastante promissor. Frozen, Uma Aventura Conceitante foi um dos maiores sucessos de 2013 e vencedor de dois Oscars, Melhor Animação e Melhor Canção. Frozen 2 ainda não possui uma data de estreia. Pegando muitos de surpresa, a nova edição da revista semanal Yung Jump anunciou que Terraformas ganhará uma nova temporada. Sem muitos detalhes, um anúncio afirma que novas informações devem estar presentes apenas nas próximas edições da revista. Produzido pelo estúdio Lider Filmes, o anime estreou sobre muitas expectativas em setembro do ano passado e cobriu o arco anexo 1 do mangá. A série deu uma média de 1.300 Blu-rays e DVDs, número abaixo do esperado, por isso as chances de uma nova temporada eram pequenas. Vale lembrar que, além da continuação, a série vai ganhar uma adaptação em formato live action, que será lançada nos cinemas japoneses em 2016. No Brasil, o mangá de Yu Sasuga e Kenichi Tachibana é publicado pela editora GBC. No episódio Dragon Ball Kai e a estreia de Akamagakyo bateu recorde de audiência na Tonami, bloco de animação japonesa que passa na madrugada dos sábados na cartina Chork americana. No último sábado, o espaço conseguiu ultrapassar a marca de um milhão de telespectadores, sendo esta a segunda vez a realizar a tal conquista. Os destaques ficam por conta do novo episódio Dragon Ball Kai, que atraiu 2 milhões e 15 mil pessoas, e a estreia de Akamagakyo com 1 milhão e 820 mil pessoas. Será que com esse feito tem possibilidade de que o bloco Tonami venha pra cá com a brasileira? Deixe seu comentário aí embaixo. Então galera, o Geek News de hoje vai ficando por aqui. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos sobre séries, filmes, games e animes. Um abraço do Carlos e até a próxima Geeks! 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 E aí